Olá, está começando mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP em Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E dentro da série Meio Ambiente, que estamos produzindo em parceria com a área de comunicação, assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal aqui de Piracicaba, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento, a engenheira agrônoma Nancy Tami. Olá, Fabiano, eu que agradeço, viu? É muito bom poder falar sobre esse tema, ainda mais aí com você na TV USP, né? Acho que é uma oportunidade muito boa, agradeço. Nancy, eu queria começar perguntando para você qual é o balanço que você faz desses primeiros seis meses de gestão. Acredito que seis meses bastante desafiadores, né? Por conta aí da pandemia e tudo que ela tem provocado, não só a nível local, mas a nível global, né? E começar a gestão à frente de uma secretaria tão importante como a de agricultura e abastecimento dentro desse contexto. O que foi possível fazer dentro desse primeiro semestre de atividades a despeito da pandemia e das suas consequências? Então, nós estamos aqui no sexto mês, né? Tomamos posse aí dia 4 de janeiro, e assim, foi intenso trabalho para a gente ter um diagnóstico mais preciso da secretaria. Então, tanto o material humano, né? Recursos humanos, recursos físicos, mas também uma análise dos programas em andamento, dos possíveis, em termos também da conexão com a secretaria estadual, com o Ministério da Agricultura, com as instituições locais, como a USP, que tem, a ISAL, que tem nos ajudado muito, então tem um rol de instituições. Eu acho que nesse balanço vem um município onde o território rural ocupa 82,5% da área total, uma área imensa, né? 137 mil hectares. É o 19º maior município que nós temos no estado de São Paulo. E esse diagnóstico nos traz também, eu acho que, além dos programas, além dos recursos disponíveis, além desse mapeamento das instituições, eu acho que tem essa condição no meio de uma pandemia, então a gente assume, às vezes com distanciamento, às vezes com meia equipe, por causa de tantas medidas que tivemos aí, em função da saúde, né? Realmente da pandemia que ainda perdura. Mas eu acho que, assim, resumidamente, nós temos aqui um compromisso com o prefeito Luciano e que é do Plano Desenvolvimento Rural Sustentável aprovado em dezembro, na Câmara Municipal. Eu estava ainda vereadora, né? E pude aí, foi um plano feito com muitas mãos, que mexeu na lei orgânica do município, que tem um capítulo no plano diretor e que hoje ele traz os objetivos e as diretrizes para a agricultura local. Então, nesse sentido que nós fizemos um mapeamento, onde eu acho que eu posso aqui elencar, sempre valorizando muito também o Conselho de Desenvolvimento Rural, que trabalhou nesse plano, que trouxe desafios para o nosso município, e ele traz aqui vários, mas a gente pode falar do estímulo e a promoção de ações para fortalecimento da agricultura familiar. Então, são várias ações, alguns programas, programas de aquisição de produtos agropecuários do próprio município, manutenção da infraestrutura rural. Fabiana, para você ter ideia, nós temos aqui 811 quilômetros de estrada e mais de 140 pontes rurais, madeira. Então, as equipes são pequenas, tem sim uma defasagem em termos de investimento na agricultura, uma agricultura que estava muito voltada para serviços urbanos. Então, a gente, com essa riqueza que a gente tem aqui, acho que virá esse botão com um número muito significativo de bons funcionários que nós temos, bons técnicos, também a gente está aí, junto com outras secretarias, em programas de combate desse parcelamento ilegal do solo na zona rural, fomenta a produção de alimentos em toda a extensão periurbana, nós temos também no plano, traz aí o ineditismo da agricultura urbana, do turismo rural, agricultura circular, só para fechar, a gente tem hoje aqui, o município ele produz menos de 10% do que nós temos à mesa no dia a dia. Então, isso precisa mudar. Tem, a gente tem todo o valor aí de culturas como da cana, mas a gente tem também que olhar esse número significativo de pequenas propriedades, de produtores morando na área rural, que tem um número significativo também, entre 300 e 400, então dá oportunidade para que esse alimento, esse abastecimento alimentar do município, que a gente consiga ter essa produção, estimular, fortalecer, isso gera economia local, gera emprego e renda, e traz também a segurança alimentar, nutricional, e o alimento mais barato para a população também, melhor, mais saudável, mais barato. É muita coisa, eu sei, mas está tudo interligado, nada que anda sozinho. Legal, é exatamente nessa direção que eu queria te perguntar, nós temos aí pela frente mais três anos e meio de gestão, e talvez para quem nos assiste isso é muito tempo, mas para uma gama tão grande, de áreas de atuação, de projetos, quais seriam as prioridades da pasta para esse período? Olha, nós, saí de uma reunião agora, onde nós estamos elencando e trabalhando nos programas que já estão existentes, aqueles que não estão regulamentados, como é o caso da patrulha agrícola, né, que vai atender o pequeno produtor, com maquinário, com preparo de solo, com assistência técnica, o PSA, pagamento por serviços ambientais, que é regulamentado, mas precisa expandir, nós temos hoje 13 produtores, e é muito interessante que o produtor ganhe, sim, pela produção de água, pela floresta em pé, para as práticas conservacionistas, Então, eram quatro programas aqui em andamento, os que não estão regulamentados, precisamos regulamentar, fortalecer e ampliar a gama de agricultores participantes. Tem vários outros, né, a agricultura familiar é uma delas, a compensação ambiental, um outro programa que a gente está desenvolvendo com a Exalc, e tem um trabalho também muito interessante, que é do selo artesanal local. Então, nós estamos com uma comissão, com vários profissionais trabalhando, em conjunto, produtores e instituições, que é para ajudar o impulsionamento de pequenos agricultores, favorecendo, né, favorecendo que esses produtos, que são muitos hoje, viu, Fabiana, a gente tem um programa aí, por exemplo, dos varejões, que é um bom programa, são 30 varejões por semana, e esse produto artesanal, ele aparece às vezes como um produto de valor agregado, outros que é o valor principal dessas famílias, né. Então, nós estamos aqui implementando a cozinha experimental, com várias outras instituições, vai ter treinamento, e essa valorização daquilo que a gente produz. E também, é claro, o programa municipal da agricultura meio rural, a periurbana, e a urbana, conforme são os territórios trazidos aí pelo plano de desenvolvimento rural. De modo geral, é isso, mas tem muito detalhe, né, tem muito detalhe em tudo isso, algumas coisas são inovadoras, algumas legislações a serem consultadas, porque a gente não pode fazer da secretaria, onde ações são vagalumes, então, você faz uma horta urbana, você faz a conservação de solo numa propriedade rural, isso tem que estar linkado dentro de um programa municipal. Isso é o mais difícil, ter embasamento legal, ter a estrutura, ter o diálogo, ter a corrente aí de produção, né, e que o urbano está junto nisso. Muito bom. Agora, Nancy, essa questão da segurança alimentar é um tema cada vez mais recorrente, né, na mídia, de forma geral, em reuniões, né, de governantes, em todas as escalas, né, em todas as esferas, porque é um tema que se torna cada vez mais urgente, cada vez mais importante, à medida que a população mundial vai crescendo. Muita gente que está em casa, né, predominantemente, né, residindo provavelmente aí na zona urbana, desconhece as implicações em torno do tema e a urgência do debate, né, mais aprofundado, numa conversa mais séria, envolvendo todas as áreas da sociedade, né, todos os atores sociais em torno do tema, para tentar evitar, ou pelo menos minimizar, problemas que já acontecem por conta da falta de acesso ao alimento de qualidade, para algumas camadas sociais. Como é que a secretaria vê isso e de que forma, na tua opinião, a secretaria pode contribuir no processo de, né, de conscientização da população, de forma geral, em torno do tema e em torno da importância, né, dessa mobilização dos mais diversos setores da economia na busca de soluções para essa área? Esse plano que eu comentei, o plano de desenvolvimento rural, também é de segurança alimentar e nutricional. Então, ele traz ali as diretrizes, um levantamento muito bem feito, né, do município, e também os objetivos disso tudo. Então, os diversos programas que a gente tem, de modo geral, ele vem para garantir essa segurança alimentar. Então, é que nós temos mais pessoas produzindo, quando nós temos mais programas, onde essa produção tem que ser de forma sustentável, onde a gente envolve os programas, também, da área urbana. Na área urbana, Fabiana, a gente entra em áreas privadas e áreas também públicas, onde as escolas, esses espaços das escolas, os espaços, por exemplo, das áreas de saúde, eles também estão envolvidos, né, nessa programação da agricultura urbana. E nas escolas, nós já ouvimos, por exemplo, o caso de merenda, onde o comentário que as crianças, elas não gostam da verdura, do legume, enfim, do alimento mais natural. Mas, quando a gente consegue fazer um projeto envolvendo, né, e já temos algumas escolas envolvidas nisso, que o aluno tem essa educação dentro da escola, então, no aspecto ambiental, no aspecto nutricional, ele vem do produzir, não é que vai suprir a escola, a gente até sabe que isso não pode. Mas faz parte da educação como um todo. E a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela educa os adultos também. Então, olha que a gente tem a área rural mais respeitada, mais produtores, associações cooperativas, ajudando nas compras públicas, onde a gente tem esse escoamento, né, de uma forma que a secretaria acolhe esses produtores. A área urbana, que é uma área com muitos espaços vazios, e é incrível, a gente abriu as portas da secretaria, o número de pessoas que vêm procurar, porque quer fazer alguma coisa nesse sentido. Já temos algumas instituições aproximadas também de empresas, com alguns programas interessantes, então, é um universo, assim, bastante grande, e não tem uma única ação. A gente falar em segurança alimentar, mexe na conscientização, na produção local, no estímulo ao produtor, no escoamento, nas compras públicas, para que sejam feitas no município, ou no máximo, regionalmente. Então, são ações no dia a dia, que vão fortalecendo, né, eu acho que essa conscientização, esse esforço conjunto nessa direção. O Conexão TV USP, hoje conversando com a secretária municipal de agricultura e abastecimento de Piracicaba, a engenheira agrônoma Nancy Tami, vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer B.O., porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. Estamos de volta com o programa Conexão TVU. Estupro e hoje conversando com a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento da cidade de Piracicaba, a engenheira agrônoma Nancy Tami. Nancy, uma pergunta que é muito recorrente, acho que você já deve ter ouvido muito no decorrer da carreira, enquanto engenheira agrônoma, e provavelmente agora como secretária também, como conciliar a necessidade do aumento na produção de alimento e a questão da preservação ambiental? Isso é possível? É possível produzir mais alimento para atender de forma segura toda a população mundial hoje e ainda assim preservar o meio ambiente? É interessante, Fabiana, que está aí um dos nossos papéis no setor público. Dá amparo aos programas, aos produtores, à conscientização. Você pergunta se é possível, acho que tem que ser possível. Nós não temos outra alternativa. Nós já estamos vendo a crise hídrica no mundo todo e aqui também. Então, não depende só da produção do produtor rural, mas sim, eu acho que da própria gestão onde essa expansão urbana não pode ser desordenada, onde você tem um plano diretor que é justamente para isso, um planejamento sustentável. Então, entender, por exemplo, que nós estamos com dois programas bem interessantes aqui, o pagamento por serviço ambiental, onde nós absorvemos as quatro bacias hidrográficas que estão totalmente dentro do nosso município e onde o agricultor que faz as práticas conservacionistas, a questão da mata ciliar, os que precisam de reserva legal, enfim, que ele adota todas as medidas para ter a produção sustentável, ele recebe um pagamento por serviço ambiental. É um trabalho, é um projeto bem bacana, apesar de toda dificuldade agora na época da pandemia, nós fizemos listoria dessas propriedades e estamos ampliando esse programa. Um outro também é a compensação ambiental. Então, tem os produtores, e aqui a gente vê, tem um mapeamento feito pelo pessoal da ISALC, que principalmente tem produtor de cana, os médios, que eles não têm a reserva legal, que deveria ter também essa área reflorestada. Mas o pequeno produtor, ele pode ter essa área e fazer a compensação. Então, aquele que não tem dentro do nosso município, dentro dessas bacias, paga para que outro produza. E a produção como um todo, aí a gente vai entrar no mundo sem fim, a entrevista precisaria, acho que, se alugar bastante. Mas é a gente valorizar, nós, quando o setor público, darmos apoio, conectarmos também nos programas estaduais, nos programas, quando você vai no âmbito federal, para que a gente consiga realmente ter essa produção sustentável. Então, respeitando os recursos naturais, conservando, né? Conservando, fazendo conservação de solos, fazendo as práticas aí exigidas para que essa produção tenha o mínimo impacto, para que a gente possa produzir de uma forma que garanta também essa terra, né? Para que garanta aí as condições adequadas para as futuras gerações. É plenamente possível, a gente tem técnica, nós temos estudos, a gente tem informações, mas precisa ter gestão, a gente precisa ter no setor público realmente programas e pessoas envolvidas para que isso se fortaleça. Nassim, enquanto secretária, não sei se já foi possível, né? Nesses primeiros seis meses, mas tem como avaliar como se dá a relação do cidadão peracicabano com as atividades desenvolvidas com a secretaria? Falando assim, do cidadão predominantemente urbano, nós sabemos que a secretaria tem um trabalho muito forte, como você mesmo citou aí, diversos projetos, junto aos produtores rurais. Mas qual a tua leitura da relação do cidadão aqui na zona urbana com as atividades desenvolvidas pela secretaria? Até onde vai também o nível de consciência, né? Das contribuições que as atividades da secretaria trazem para o dia a dia desse cidadão comum? Acho que você tocou no enorme desafio que nós temos, né? Essa relação com o agricultor tem aumentado muito, muita gente notou que os agricultores estão procurando, né? Mas eu acho que isso tem que ser mais fortalecido. Eu acredito que nós atravessamos um vazio, né? Recentemente, eu acho que essa conexão está se fortalecendo, estão procurando, e nós vamos fazer de tudo para atender e para realmente criar, né? Eu acho que essa fortaleza, né? da diversidade de produção dos pequenos aqui no município. Quanto ao mundo urbano, eu também vejo que está aumentando muito isso. A gente fala que consumir é necessário, né? E produzir é condição. E essa produção, eu acho que ela está sendo, sim, valorizada. Você vê que aumenta aí o número de consumidores que gostariam de ter o produto local, gostariam de uma produção de um alimento mais saudável. Tem aí um desafio também, né? Uma coisa não exclui a outra, da produção orgânica. A gente tem assistido pessoas que viverem em outros municípios, que estiveram envolvidos mais na área urbana, que hoje estão retornando para tentar uma produção diversa aí na área rural. Então, eu acho que está, sim, Fabiano, tem aumentado essa procura. e tem também a abertura da agricultura urbana, que tivemos aí recentemente, participando também na Escola do Legislativo. Acho que teve uma programação bem bacana e tinha muita gente ali que é da área urbana, valorizando o rural. Além de os roteiros turísticos, que eu acho que no pós-pandemia agora, se é que tem um pós, né? Ou após a gente passar por esse momento, a gente vê que está existindo, sim, uma conexão mais forte com aquilo que acontece no local. Com isso, ganham também alguns roteiros turísticos com olhar mais rural, o fortalecimento de algumas culturas que a gente nem via, né? Nós estamos vendo aqui, por exemplo, na área de Itupi, vários produtores pequenos do tomatinho, das frutas vermelhas, do shiitake, cogumelo, também das propriedades com agroecologia, hortas orgânicas. Então, um número, além daquilo que a gente acha que estaria acontecendo hoje, realmente é surpreendente como as duas populações, as populações urbanas e ruralas, que é uma linha tão tênue, né? O que é rural, o que é urbano. Quanto de rural tem dentro do urbano e esse resgate é necessário? E quanto de urbano tem no rural? Então, a gente tem essas linhas divisórias, imaginárias, que nós colocamos e acabamos dividindo os mundos. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que está também, acho que de alguma coisa positiva tem que trazer, né? Mas eu acho que a gente está derrubando muito dessas linhas imaginárias e nós estamos voltando nossa atenção para o local em que nós vivemos e para os seus valores. Muito bom. Você citou o exemplo aí da questão do turismo rural, né? E que provavelmente, né, é uma área de intersecção entre o trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Turismo, por exemplo. Eu queria aproveitar essa tua fala para perguntar como é que tem se dado essa relação com as demais secretarias, né? Muitas vezes, para quem vê de fora, e você citou isso muito bem no primeiro bloco, tem aquela leitura de que as atividades são estanques, né? Cada secretaria trabalha por si como se estivesse sozinha, mas qual é a importância, né, desse trabalho interconectado entre as secretarias e como isso tem se dado na tua leitura nesses primeiros seis meses de gestão? Olha, ainda a gente não consegue identificar todas as forças, né, que esse novo governo vem trazendo, mas eu não tenho dúvida de que essa comunhão entre as secretarias tem sido um ponto forte. Existe uma amizade e um trabalho conjunto é muito facilitado entre as secretarias. Então, tem aquelas que estão mais próximas pela área de atuação, mas não tem nenhuma excludente em nenhum ciclo. e eu tenho aqui trabalhos, por exemplo, secretaria hoje de turismo que vai para a votação agora que absorve o desenvolvimento econômico, emprego e renda, né, o turismo que vão estar juntos, mas nós tivemos algumas rodadas, tenho conversado bastante também com o Júnior Guidotti, nós temos alguns programas comuns e sem dúvida nenhuma o turismo, eles têm toda uma gama de turismo, mas está aqui até na legislação também, essa parte que nos cabe conjuntamente, até pela percepção realmente do turismo rural olhado pelo rural e não pelo urbano, né, a Secretaria do Meio Ambiente, CEMAI, Secretaria de Obras, de Assistência, enfim, mesmo esporte, cultura, nós temos aí programas conjuntos, né, então, isso tem sido uma grande força e nós temos, né, eu acho que todo ser humano, a gente é treinado para colocar as coisas em caixinhas, mas é importante que a gente faça aí alguns vasos comunicantes realmente, porque tem áreas comuns, por exemplo, um projeto de área urbana, onde a gente pode aproveitar água de chuva, onde envolve tratamento de resíduos, tem que ter uma conexão e programas conjuntos entre as secretarias, eu acho que esse diálogo é desafiador, esse momento, acho que, para o mundo inteiro, para que a gente fortaleça realmente esses temas de uma forma conjunta para conseguir melhores resultados, né, mas isso tem sido realmente, assim, muito gratificante nesse governo, a gente tem lá o nosso grupo, eu acho que tem uma torcida, né, falamos há pouco do Cacheta, que foi nosso colega, aí, foi diretor da ESAL, que está em toda a parte da SEMU-TRAN, a gente quer fazer um trabalho rural, que já está no PPA, e a gente pede um reforço de vocês na vocação para a sinalização, tem um mapa incrível feito aqui por técnicos da SEMA, não só as capelas, mas as estradas, o marco zero na catedral, isso tudo sinalizadinho, com a quilometragem, com o devido respeito, para que a pessoa passe, nós temos lugares indíssimos no município, para que ela tenha ali informações, dessa conexão, qual que é o olhar desse rural, e não a gente passar rapidamente vendo só construções, se tem alguma construção urbana, qual é o sentimento, qual é a colaboração, o que trouxe isso para a gente ser o que nós somos hoje, então, é muito importante, e aí, com a SEMU-TRAN, tem esse programa também, acho que com cada secretaria tem algum programa conjunto, e nós precisamos só organizar isso, essa força conjunto, com certeza, dar um resultado melhor. Secretária, já agradecendo, né, por aceitar nosso convite, eu gostaria que, então, a senhora fizesse aí suas considerações finais ao público que nos assiste, em nome da secretaria, por favor. Fabiana, acho que, primeiro, agradecer a todos que vão estar aqui acompanhando esse bate-papo nosso, agradecer a você, a TV USP, né, e nós escolhemos uma palavra para a secretaria, que eu acho que isso dá aquela força, né, qual é o nosso foco, a nossa luz, a nossa palavra é alimento, é o nosso objetivo, nós falamos aqui em segurança alimentar, produção urbana, rural, produção sustentável, né, nós dividimos aí a secretaria, nos programas, a parte de sustentabilidade, no artesanal, no rural conectado, que é importante a gente não esquecer, e tudo aquilo que significa o alimento pira. Então, eu acho que a mensagem é que, quando a gente pensa no alimento, esse alimento pode trazer, deve trazer, a geração de renda, a segurança alimentar, a educação, a proteção ao meio ambiente, e tantas potencialidades, né, que um município como o nosso tem essa oportunidade. Então, eu acho que a frase é que, pensar no rural é pensar no todo. No fim, todos nós temos uma origem dali, né, então é isso. Essa conexão, acho que é muito importante. Eu agradeço, mais uma vez, em nome da TV USP, a nossa secretária municipal de agricultura e abastecimento, ia dizer meio ambiente, nós falamos tanto de meio ambiente que eu já estava falando a nossa secretária municipal de agricultura e abastecimento, Nancy Tami, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço e colocamos a secretaria à disposição, viu, para novos momentos como esse. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada a todos. Obrigado. Agradeço também a você que participou conosco em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que essa e todas as demais produções da nossa equipe são feitas para você. Por isso, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.